Música Presidente indonesia Joko Idodo Ha Sorumalo o presidente Ucrania Vladimir Zelensky Iha momento simeira O grupo Z7 Iha Japão Iha Tinankotuk Joko Iha Hala uma visita para a Ucrania O dia apoio e esforço para a paz No convida Zelensky Ato participa Iha simeira O grupo Z20 Ato participa Iha Sabado Loren Ruanulo Fulan Mayu Nihetam bem-vindo Iha reunião O primeiro-ministro índia Narendra Modi Presidente França Emanuel Milênio No primeiro-ministro Britânia Rissi Sunak no Siraceluktan Hala uma visita para a Ucrania Hala uma visita para a Ucrania Iha não é a primeira visita para a Ucrania Durante um período difícil Iha teve uma visita difícil para a gente Então obrigado A gente nunca vai lutar Obrigado por apoio Não claro que a gente tem convite Iha convite para o grupo Z20 Iha não é a possibilidade para a Ucrania Ato participa Iha processo de paz Nia Presidente Ucrania marca a presença Surpresa Iha simeira Grupo Z7 Iha Hiroshima Cidade da Huluk Iha sofre o ataque nuclear Iha momento referimos Kulia Liu Iha preocupação Iha parte oeste Iha ameaça nuclear Iha Moskov Hálo